Olá, gente! Tudo bem? Andei pensando por aqui. Já estou de volta depois da minha super aventura. Não sei se você pôde acompanhar, mas foi muito gostoso. E estou de volta e andei pensando, sabe onde? No avião. Fiquei pensando, queremos tanto sermos obedecidos, mas será mesmo que é esse o caminho? Você normalmente, quando está aí acontecendo tudo na tua casa, você se frustra porque você pediu tal coisa e gostaria da obediência imediata a você. E é isso que a gente espera mesmo. Mas, conforme a gente vai aprofundando e estudando o quanto nós também agimos pela expectativa, muitas vezes hipócritas, muitas vezes usando dois pesos, duas medidas. Muitas vezes isso acontece muito aqui em casa. Não sei se acontece aí com você. Minhas filhas olham e falam, mãe, olha o que você está me pedindo e você acabou de fazer tal coisa. Tipo, sendo pega nua. Eu não sei se isso acontece aí na sua casa. Mas eu estava voltando no voo ontem, pensando o quanto a obediência que precisamos desejar é a obediência a bons valores e princípios que nós também buscamos obedecer. Este caminho nos trará depois a obediência a nós, quando nós começarmos a agir de forma coerente com bons valores e princípios. Às vezes, a gente está completamente antagônicos, hipócritas, usando dois pesos, duas medidas e queremos ser obedecidos. E nesse espaço de queremos ser obedecidos, estamos ainda agindo provavelmente, não estou dentro do seu coração, mas estou no meu, a partir da vaidade, do orgulho, da centralidade do meu coração, do quanto a sua obediência diz sobre mim, ou a sua desobediência também diz sobre mim, do quanto muitas vezes, isso é sutil, hein, gente? A nossa intenção, mesmo querendo obediência, pode estar completamente equivocada. Então, eu queria te convidar com esse vídeo de hoje a fazer uma análise profunda. Você quer ser obedecido por conta de um orgulho ferido? Ou você quer ser obedecido depois que você se torna um verdadeiro bom exemplo? Lembrando que bom exemplo não é exemplo de quem acerta tudo, porque isso não é possível, mas é exemplo, inclusive, de como lidamos com os nossos erros. Com abertura para aprender, com humildade de pedir perdão, sempre deixando esta porta, uma conversa aberta entre nós, para que eu possa te ajudar a aprender também com o que acontece. Esse caminho, ele é um caminho muito extraordinário, porque ele nos coloca juntos na caminhada. E eu queria, na verdade, com esta provocação, te convidar a vir fazer parte da nossa mentoria, que vai ter a segunda aula nesta quinta-feira, ao vivo, juntinhos pelo Zoom. Vou deixar o link aqui embaixo. Nesta aula, nós estamos mapeando a nossa explosão para que você saia dessa vida de dois pesos, duas medidas, para que você se torne verdadeiramente um bom exemplo aí na sua casa. Tem explodido, está com orgulho ferido, quer ser obedecido. Nós precisamos sair desse lugar, gente, para que a gente verdadeiramente seja boa semente de educação na vida dos nossos filhos. Te convido para vir fazer parte, amanhã temos a segunda aula, você vai poder acessar o primeiro encontro que está gravado e disponível, e poder caminhar conosco até o fim desses encontros, no fim de abril, e ter tudo isso disponível, mais as aulas gravadas, a apostila, tudo que vem pela frente, por um ano de acesso. Tá bom? Será um prazer, estou te esperando do outro lado. Vem com a gente que está incrível. E eu vou adorar caminhar do seu lado e aprender junto com você nessa linda oportunidade que todos temos todos os dias nas nossas vidas. Eu sou a Daniela Freixo de Faria, eu sou psicóloga da criança, do adolescente, da família, do casal, e tenho uma alegria enorme de te servir e de estar aqui com você. A gente se vê na próxima. Eu agradeço muito a Deus no meu coração, por todo o suporte, por todo o amor, por todo o amor imerecido, e a gente se vê na próxima. Ficar com Deus. Tchau. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalha essa ideia. Tchau. Tchau.